Estamos de volta e olha só gente, o Avancar procurando sempre agradar seus clientes traz mais uma opção de restaurante para você e sua família toda. A novidade é a parceria com o restaurante Olenhador, um lugar com uma culinária excelente, com comidas exóticas como tartaruga, jacaré e arraia, com atendimento diferenciado e o melhor é que agora aceita o seu cartão Avancar. Traz sua família toda para conhecer o restaurante Olenhador, fica localizado ali na Avenida do Turismo, número 2371 na Ponta Negra e funciona domingo, de domingo a domingo, das 11h30 da manhã até as 4h da tarde no horário de almoço. Para outras informações, liga 3239 0004, use o seu cartão Avancar no restaurante Olenhador, porque com ele você só tem a ganhar. 11h47min, você que tem do outro lado acompanhando a gente, vamos conversar sobre política, só um pouquinho, a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o deputado federal Pablo Oliva, que vai conversar conosco sobre como é que está essa expectativa toda desse mandato agora de 4 anos, ele que vai ser empossado no dia 1º de fevereiro, que é o prazo para os deputados assumirem a legislatura. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcia, bom dia a todos os nossos espectadores do SPT, muito bom estar de volta aqui. Como é que está essa expectativa? O senhor que fez a campanha toda junto com o presidente também eleito, Jair Bolsonaro, declarou desde o início o apoio e trabalhou fortemente para o candidato eleito, Jair Bolsonaro, como é que vai ser esse trabalho junto ao governo federal? Vai ajudar a viabilizar os nossos pleitos, as nossas brigas, tudo o que a gente quer para o nosso estado do Amazonas? Sem dúvida, Marcia. O Amazonas pode aguardar um trabalho forte do governo Bolsonaro. A nossa intenção é trazer a atenção que o nosso estado não teve nesse bom tempo agora, o nosso interior do Amazonas, a nossa capital de Manaus, a gente sente um abandono do governo federal, que vai mudar com a prensa do nosso presidente Bolsonaro agora. Deus quiser. A gente estava conversando antes do senhor vir para cá para poder lidar sobre vários assuntos, a gente também vai atualizar aí as informações sobre o benefício que foi estendido da Sudã e da Sudene, o benefício do imposto de renda por mais cinco anos, considera um prazo muito curto, existe alguma possibilidade de estender esse benefício para que as empresas que aqui estejam estabelecidas têm um prazo mais longo para lidar com toda a projeção econômica de investimento delas? Já foi uma luta conseguir esse prazo de extensão. O governo passado não quis fazer renovação quando pôde, essa situação foi passada para o governo Bolsonaro. Nós tínhamos três dias para analisar todo o projeto de lei e a viabilidade econômica dele, o impacto financeiro. Passei três dias no Planalto, na Casa Civil, conversando com os interlocutores do governo federal e também com o próprio presidente e conseguimos sair de lá com a sanção, viabilizando, como você falou, as empresas que estão sediadas aqui no Amazonas e toda a nossa Amazônia Legal para receber essa redução do imposto de renda. É uma política que pretende ser estendida, sim, para os próximos anos. A ideia dos primeiros cinco anos é para fazer um estudo e para que a gente possa criar alternativas econômicas. Apesar de nós estarmos sempre preocupados com a presença das empresas no estado do Amazonas, é necessário criar novos modelos econômicos, novos motores de desenvolvimento aqui para o nosso estado. Uma das características da sua campanha é que o senhor é deputado delegado federal, nós tivemos, além do senhor, um policial militar, que é o capitão Alberto Neto, nós tivemos também, como deputado estadual, o delegado Péricles, que inclusive foi alvejado com um tiro no rosto, quase morreu. Ele, inclusive, é marido de uma grande amiga minha, Elisete. E esse foi o tom dos nossos eleitores. Os eleitores amazonenses estão escolhendo cada vez mais que os representantes no legislativo deles tenham esse vínculo com a segurança pública. Isso se dá? Como é que o senhor vê esse comportamento? Isso se dá em decorrência do caos que Manaus hoje vive? O senhor está acompanhando o programa desde o início? Está sentadinho ali, aguardando para o horário. Muitas notícias aí. Muitas notícias de polícia, inclusive uma notícia que deixou a gente aqui estar recido, que foi a situação do policial militar também, que acabou suspeito de ter matado os colegas. Como é que o senhor vê todo esse panorama na segurança pública? Márcia, antes de mais nada, há uma credibilidade que os profissionais de segurança pública possuem que foi transmitida para as urnas. No Senado Federal e no Congresso Nacional como um todo, também na Câmara Federal, nós temos mais de 130 representantes da segurança pública, entre forças armadas, delegados de polícia, gente da polícia militar. Quer dizer, o nosso eleitorado acredita nos homens da segurança pública e quer que essas pessoas cheguem no parlamento com força lá para mudar a realidade que nós vivemos no dia a dia. Não basta prender corruptos, não basta também a gente trabalhar só com o pensamento do Brasil como um todo. A política tem que mudar de maneira local e a gente tem que mudar a realidade da segurança do nosso dia a dia. Por isso que a população confiou nos parlamentares vinculados da segurança pública e é nosso dever agora fazer com que o nosso país mude. Eu tive conversa já com o ministro Sérgio Moro, já falei com as pessoas que vão trabalhar a segurança e a defesa do nosso Brasil e acredito que a gente vai passar por tempos melhores agora. Pois é, o senhor acabou de mencionar o secretário Sérgio Moro, juiz federal que tomou uma referência mundial, já que ele foi inclusive indicado como um dos 100 homens mais influentes no ano de 2017, em decorrência desse, no ano de 2018, se eu não me engano, em decorrência do trabalho que ele fez à frente da Operação Lava Jato e ele hoje acumula os dois ministérios, o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança. É imprescindível que esse trabalho junto com o secretário Sérgio Moro seja travado. E a gente estava lidando sobre esse assunto, falando sobre o Exército, falando sobre a Polícia Federal, falando sobre esse trabalho que a Força Federal precisa ter junto com as forças estaduais e municipais. Como é que o senhor vê isso? Existe já um plano de ação? Como é que se vai trabalhar essa segurança das nossas fronteiras? O ministro Sérgio Moro tem um plano de fazer a segurança de uma maneira macro, fazendo um combate à corrupção grande, mas ele acredita que é preciso também combater aquele crime que existe pequeno, aquele incidente que a gente vive no nosso dia a dia. E para isso nós precisamos guarnecer, nós precisamos dar estrutura às nossas polícias, precisamos dar condição de trabalho ao nosso policial. O nosso policial é um herói que você está todo dia para trabalhar sem saber se volta. Então ele precisa de condição de trabalho, ele precisa de mais aparato, é necessário mais efetivo. E além disso, nós temos que guarnecer as nossas fronteiras. Há um plano de segurança pública sendo traçado em concomitância, juntamente com os militares, para melhorar a segurança da nossa fronteira do Brasil. Hoje em dia, o nosso país não tem um plano específico para trabalhar a segurança pública nas fronteiras. Nós temos um plano de defesa, mas está faltando a segurança aproximada, seja na nossa floresta aqui, seja no sul do Brasil, em todo o nosso país tem 15 mil quilômetros de extensão de fronteira. É muito grande a nossa fronteira. A gente tem que fazer um trabalho forte. Um trabalho na fronteira e um trabalho dentro aqui do nosso estado do Amazonas, que é um estado que tem a característica da tríplice fronteira. E além de toda a floresta que nos cerca, nós temos muita água que acaba virando as nossas estradas, que a gente sempre diz, as nossas estradas de rios. E é o grande meio de conexão desses países que são grandes produtores de drogas para poder passar pelo estado do Amazonas, deixar um pouco de droga aqui e ir para o resto do Brasil. É um desafio. É um desafio enorme. Então não tem como. Tem que aumentar efetivo, no primeiro momento, aumentar efetivo tanto da polícia interna quanto da polícia fronteiriça. Sim, fazer acordos com os nossos países vizinhos, restabelecer essa relação de amizade e de trabalho conjunto. E com certeza, sim, melhorar essa criminalidade, como você falou, os nossos rios como estradas para trazer a droga que vai passar pelo Brasil e que vai também ficar aqui. E abastecer essas facções criminosas que vivem aqui no nosso estado. A principal força de levantamento de recursos deles é o tráfico de drogas. Por isso tem que combater o tráfico de drogas. Combatendo a droga, a gente atinge o dinheiro, atindo o dinheiro a gente diminui a criminalidade global, assim, maior. Eu quero mandar um beijo para a Tainara, que está acompanhando a gente, mora lá no Cidade de Deus, mandou recado para a gente pelo nosso WhatsApp. Um grande beijo, Tainara, e todo mundo que está ligado com a gente nessa entrevista com o delegado Pablo Oliva. Então, Cidade de Deus, que é o bairro da Tainara, todo mundo que está ligado com a gente no Cidade de Deus, um grande beijo. Ele é delegado também, eu falei delegado, mas ele está nesse teatro aqui representando o cargo dele de deputado federal. Eu estou acumulando função, Márcia, agora. Está acumulando a função, né? Então, se eu chamar de delegado, não errei, mas o certo mesmo é chamar de deputado federal, né? Que vai assumir agora, no dia 1º de fevereiro. E por falar nisso, qual é a sua primeira meta? Eu estava falando hoje, a gente agora está com um negócio, uma brincadeirinha no nosso Instagram. A gente está no Instagram com uma brincadeirinha de... A dica da Márcia, toda segunda-feira. E hoje a minha dica foi que todo mundo fizesse suas metas de 2019, anotasse e deixasse à vista. Porque meta fora da vista é uma meta esquecida. É verdade. Então, quais são as suas metas, principalmente agora, que o senhor assumiu o partido, o PSL, né? Assumiu a presidência do partido. Qual é a importância, a relevância disso na briga pelo nosso Amazonas? Olha, essa história de assumir a presidência do partido, ela é muito importante para que a gente consiga levar essa renovação política que o nosso eleitor entregou, o presidente Bolsonaro, para o interior do nosso estado do Amazonas. Eu acredito que não basta você mudar um presidente da república. Você tem que mudar a realidade da política local. Quem vive em municípios menores, no estado do Amazonas, Márcia, sente muito mais quando muda o prefeito. Quando troca a Câmara de Vereadores, são os políticos locais ali, aproximados, que fazem mudar a realidade do dia a dia de quem vive numa cidade menor. Então, nós que vivemos no Amazonas inteiro, nosso estado é um continente, a gente precisa mudar a política também. Lá nesse local onde você vive, você que nos assiste aqui, que o SBT chega em todo o Amazonas, você que nos assiste no interior do Amazonas, a gente tem que mudar a realidade de onde você vive também. E mudando essa realidade, com certeza, isso passa por uma mudança política, por uma implementação de novos representantes ou uma renovação dos que lá estão. Às vezes a gente fala que mudar a política não é só uma mudança de pessoas, mas principalmente uma mudança de conceitos, uma mudança daquilo que a gente quer para a nossa realidade do momento. A gente quer mais segurança? A gente quer uma política com menos corrupção? A gente quer uma política mais séria? Então, você investir em pessoas que acreditam nisso. Por isso que mudar o partido é mudar a realidade de você que nos assiste, aí onde você vive, seja qual for o município do Amazonas. E agora, voltando para as metas, qual é a primeira coisa que o senhor vai fazer quando eu assumir, de fato e de direito lá, o seu cargo como deputado federal? Mas o trabalho já começou. Você até falou que eu estive lá falando a respeito da Sudã. E realmente, eu estou indo para Brasília todas as semanas. A intenção é, primeira, é unificar a nossa bancada. Uma das vontades que eu tinha quando pensei em entrar na política é fazer com que os nossos parlamentares inteiros trabalhem pelo Amazonas. Nós temos que defender o interesse do Amazonense. Uma crítica que eu tive muito grande, alguns políticos já passaram, é que eles defendiam só o seu próprio interesse. E eu fui eleito pelos Amazonenses para defender o interesse de 4 milhões de pessoas. A nossa bancada tem que ser coesa. Os oito deputados federais, os três senadores, eles têm que batalhar pelo Amazonas como um todo. A gente tem que tirar, colocar de lado os interesses individuais, as particularidades de cada um, e buscar o que for melhor para o nosso Estado. A minha primeira meta é essa. Conversar com os outros parlamentares, dizer, amigos, independente de partidos, independente das pretensões individuais, a gente tem que defender o nosso Amazonas. O nosso Amazonas é a nossa meta prioritária. E o Amazonas está precisando de segurança e saúde. Se a gente pode dar uma psica, porque eu sou eleitora, né? E a gente dá uma psica que doida aqui nesse programa, viu? A pessoa nem podia... Como eu tenho uma outra profissão também, a gente pode ter essa liberdade de vir aqui para o programa da comunidade, às vezes falar, às vezes, da vontade, da opinião, e é impossível eu estar aqui à frente do programa, conversando com todo mundo que está em casa, e que reclama de tudo todos os dias, e a gente também reclama, às vezes, não deixar de falar da nossa principal necessidade de hoje. A gente tem números, a gente tem estatística, mas é quando o cidadão vai às ruas com o texto na mão, rezando o texto na parada de ônibus, ou quando vai buscar uma consulta e sabe que vai ter que esperar seis meses por um especialista, como é o caso da urologia, da endocrinologia, até do gastro. Às vezes, está com a pedra na vesícula, com dores horríveis e não consegue a cirurgia na Fundação Adriano Jorge. Isso dói demais, gente. Isso é triste para os pais, para os filhos quando veem os pais sem atendimento, para os pais quando veem os filhos também sem atendimento. Então, se a gente quer cidadão, pode dar uma psica, comece o trabalho fazendo alguma coisa pela segurança, pela saúde. Você é da dica, está comigo. Está duro, está osso, viu? É, não é fácil. Doze horas em ponto. Muito obrigada, deputado, por ter vindo hoje conversar conosco. Márcio, agradeço, agradeço a todo mundo que nos assiste. Aquele que vai me procurar, vão nas redes sociais, Instagram, Facebook, Delegado Pablo, mande seu recado, a gente está aí para atender vocês. Muito obrigado. Olha, você que está aí do outro lado, continua com a gente, fica ligado com o nosso programa, que daqui a pouco a gente volta. Vamos para o intervalo, já já a gente está aqui. Tchau. Tchau. Tchau.